E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Demoguidonerd de volta na área, já iniciando o 30º episódio de Overwatch da 21ª temporada. Galera, tamo de volta firme e forte, vamo lá, dentro de mais um episódio rankeado aí de Overwatch, galera. E você aí, meu amigão, minha amigana que tá chegando aí no canal do Demoguidonerd, por meio do Google Guardia 8, seja bem-vindo ao nosso canal. Isso mesmo, estou usando o programa do Google Guardia 8 pra divulgar o canal, fazer ele cada vez mais crescer, as pessoas conhecerem o nosso conteúdo, que é bom demais e claro, detonar junto com a gente. Então vamo lá, vamo detonar, se você já chegou no canal, gostou do conteúdo do nosso canal, que é bom, e claro, já peço, deixa aquele like aí, peritão, meu carotão, peritona, se inscreve em nosso canal, se inscreve aí, por favor. E claro galera, se inscreveu no canal, deixar o like e ativar aqui embaixo que você tem, por favor galera, ativa o sino e o sino junto com a gente, detonando. Vamos lá! Vamo embora, vamo embora. Olha, nosso time tá bom hein, mano. Caralho! 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Nestei 3, 3, 1, 3, 3, 2, 1. É, tô falando a indicação né. Nestei ratinho. Porra, eu tô vindo pra mim pra cá, mano. Porra, eu tô vindo pra mim pra cá, mano. Porra, eu tô vindo pra mim pra mim pra cá, mano. Olha, deu certo mano. Porra Ah, toca Ah, toca Ah 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 Abertura Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ciclope Cicli county Ciclope Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dar de estratégia, vamos botar macaco também. Quer bater, a gente bate. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.